Dois pontos de neutro ali, tanto faz você entrar na esquerda da direita com geral E depois posteriormente você levar ele direto para o receptáculo Não precisa você estar reconfigurando outras vezes Configurou uma vez, cadastrou no seu e-mail Você pode ligar e desligar Mas aí eu peguei o disjuntor que está próximo Entrei no interruptor, interruptor simples E na saída do interruptor simples nós vamos levar Temos aqui o disjuntor que serve para proteção de todo o circuito Contra o circuito de sobrecarga Temos aqui um plafond para colocar a lâmpada Que é conhecido também como receptáculo Interruptor simples, liga e desliga E aqui o Sonop Mini R4 Serve para fazer automação residencial Controlar aí pelo celular Você pode verificar aqui que são alguns componentes simples Para fazer esse tipo de ligação Veja agora nesse vídeo como fazer a parte de ligação A parte de montagem desse circuito aí Passando fio a fio, cabo a cabo Saindo o disjuntor, ligando o software O Sonop, ligando aí o interruptor simples E depois comandando aí pelo celular Então, fica aí nessa aula Veja aí esse vídeo aí completo Fazendo toda a parte de ligação e de montagem E qualquer dúvida, volte o vídeo Ou então pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 0819-8157-8070 Você pode ver aí aqui no Sonop Mini R4 Entrei aí a fase, saindo do disjuntor, entrar a fase aí no L1 L1 é fase, entrada da fase Tem dois pontos de neutro ali Tanto faz você entrar na esquerda da direita com geral E depois, posteriormente, você levar ele direto para o receptáculo Para você fazer essa ligação aqui Lembrando que o receptáculo tem a posição neutra e tem a posição do retorno também E o neutro é toda a parte metálica que fica ao redor E o da fase é aquele que fica na parte de baixo Para tocar naquele ponto metálico ali da lâmpada, na parte de baixo Entendeu? Então você vai entrar ali agora com o neutro e com o fase E no caso aqui seria o nosso retorno E a partir do momento que acionar o Sonop Ele vai mandar ligar essa lâmpada Pronto, agora você pode ver Aí a entrada da fase É N, N, que é os neutros E no L1, que é a saída da fase Vai levar direto para o receptáculo O cabo que a gente colocou no receptáculo ali Pronto, mas o interruptor Vamos fazer a ligação do interruptor posteriormente a isso, tá? Mas entenda aí a ligação Saiu aqui, ó, fase E neutro entrou lá E saiu fase E neutro No caso ali, retorno, né? Retorno e neutro Tá? Como você pode ver aí, ó A ligação Vindo tudo direitinho, tudo bonitinho Tudo no receptáculo Vamos depois, posteriormente, colocar a lâmpada aí Pra ficar tudo ligado A fase foi direto para o L1 Como mostra aqui, ó O circuito Que não tá utilizando aqui o S1 Tá só ligando aqui o S2 E tá pegando a fase Da geral Pra poder levar para o S2 Porém, essa fase Ele vai direto para o interruptor E depois Para Outros Para o Sonop mini, né? Então veja aí Eu vou entrar com outra fase Poderia jampiar no meio do caminho Mas aí eu peguei o disjuntor Que tá próximo Entrei No interruptor Interruptor simples E na saída do interruptor simples Nós vamos levar Para o S2 Então o contato de receber pulso Vai ser o quê? O S2 Então quando eu ligar e desligar Esse interruptor O S2 vai receber esse sinal Essa fase E Posteriormente a isso Vai acionar E desacionar A lâmpada Depender do pulso Que estiver fazendo Chegar a alimentação Ou não Nesse Sonop Mini R4 Que é o dos mais compactos Do mercado Tá? Agora nós vamos ver A ligação dessa lâmpada Vou colocar a lâmpada aqui Ó Busqueá-la E depois Posteriormente Nós vamos ver O funcionamento Dessa lâmpada Observe aí Ó Que Às vezes tem uma certa dificuldade Na parte de Fazer Mas enfim É normal Não é comum Vamos ligar Para poder fazer os testes Liguei aqui o disjuntor Alimentou O Sonoff Apertei Ligou a lâmpada Pressionei Ligou Pressionei novamente Desligou Posso fazer isso também Pelo interruptor Liga E desliga E veja agora também Pelo celular Como vai ser feito Essa parte de ligação Veja aí Observe Aí aqui você pode ver Que você pode estar controlando Tanto por O Sonoff Mini Quando você pressiona Ele liga A lâmpada Pressionei novamente Ele desliga Posso comandar Através Do interruptor E posso também Através Do celular Ligar e desligar Esse é um dos Principais Pontos Que você vai ver No curso De automação Residencial Você vai comandar A lâmpada Tanto Pelo próprio Sonoff Que vai ficar Dentro dessa caixinha Que é uma caixinha 4x2 Essa da parede Você vai ver E percebe Que ele é o mais Compacto do mercado Então ele encaixa Aqui bem direitinho Bem bonitinho Depois você vai colocar O interruptor Por cima Normalmente aqui em cima O interruptor E depois Você vai poder fazer O controle Pelo interruptor Normalmente Manualmente Ou pelo celular Lembrando que Você configurando Uma vez Não precisa Você estar Reconfigurando Outras vezes Configurou uma vez Cadastrou No seu e-mail Você pode ligar E desligar Sempre que você Entrar com o seu e-mail E sua senha No aplicativo Da Sonoff Tá Um aplicativo Específico Para você fazer Esse controle Da lâmpada Lembrando Esse processo Esse processo De ligação Aqui Vem aqui Os dois cabos Um vem Fase Na entrada E neutro Na entrada E sai aqui Os dois cabos E vai direto Para a lâmpada Como você viu No vídeo E como você pode observar As ligações Foram feitas A partir daqui Do próprio fase A própria fase Aqui Na saída aqui Da própria fase Levamos aqui Para o interruptor E saindo aqui O retorno direto Para o S2 Observe aqui Que nessa ligação Aqui O S1 Não foi Alimentado O S1 Não foi utilizado Então O que é que pode acontecer Aqui É O seu circuito Ficar lindo E bonito E organizado Como está isso aqui Tá Beleza Este é o curso De mestre em elétrica O curso mais completo Do Brasil Pois Você vai aprender Toda a parte De elétrica Predial Residencial Comercial E industrial Tudo passo a passo Em vídeo aulas Exclusivas Com muita prática Este é o único curso Do Brasil Que abrange Toda a parte De elétrica industrial E também Predial Incluindo Projetos elétricos Manutenção E máquinas elétricas Depois de fazer Este treinamento Você não vai precisar Fazer mais nenhum Curso de qualificação Nestas áreas Da elétrica Pois O curso de mestre Em elétrica Vai te dar A capacidade De você se tornar Um profissional Da elétrica Confiante De executar Qualquer serviço E dessa forma Aumentar ainda mais O seu faturamento Mensal Como profissional Qualificado Mestre Na área Da elétrica Clique agora Em enviar mensagem Pois as vagas São limitadas E da elétrica E da elétrica E da elétrica E da elétrica Obrigado.